e agora mestre o senhor falou ali do do roles e do rickson né e o roles infelizmente a gente não viu ele né e também tem pouquíssimos vídeos até graças a deus saiu um documentário um tempo atrás aí aqui tinha uns backstage lá do roles lutando com rickson lutando com álvaro romano e aí a gente pôde ver ele se movimentando né e tem uma noção de quem ele era de fato ele aqueles minutos já dá para ter uma boa noção que ele era um cara muito agressivo né eu olho na verdade o que a gente consegue ver do rosa eu tenho fazer uma rápida comparação pode ser um cara de 71 quilos 72 no máximo era leve é uma categoria leve e era um cara muito rápido extremamente veloz e com uma técnica impressionante rápida de raciocínio vamos dizer né é tudo que um cara leve tem que ter ele era extremamente veloz eu gostava muito de ver lutando de ver treinando era uma coisa impressionante a velocidade que ele respondia as dificuldades e a alta as coisas que aconteciam com ele no tatame era muito rápido ele tava realmente à frente e eu como eu te falei eu espelhei muito meu jogo nele eu tive muita coisa dele uma comparação a gente agora vindo para o rickson por exemplo rickson é um cara mais pesado mais forte né e com a mesma habilidade do roles que a velocidade a técnica né a velocidade de raciocínio que não adianta você ser só veloz a velocidade de raciocínio na luta tem que ser uma coisa muito rápida também porque você bota o teu corpo para responder ao que você tá pensando no mesmo tempo ou às vezes até mais rápido então é uma coisa extremamente e eles os dois faziam bem isso só que o rickson era mais pesado né o roles quando morreu ele ele já tava meio que passando a bola para o rickson para o rickson começar a assumir tanto é que teve aquela luta do rickson primeira luta do rickson com o zulu por que que ele botou até o roles falou para ele né isso quem ia lutar ia ser o roles mas o roles falou falou com meu pai na época que tava treinando o mestre o hélio deixa o rickson lutar porque se der alguma coisa errada depois eu entro mas não vai dar nada errado entendeu é tipo eu tô meio fora de forma eu não tô treinando muito deixa eu treinar aí deixa eu ver como é que como é que resolve isso aí e o rickson foi entrou e depois que o rickson fez o serviço ele meio que foi né diminuindo e logo depois houve aquele acidente né que foi um acidente fatal dele que ele veio a falecer na asa delta uma coisa para o jiu-jitsu acho que uma perda muito grande até hoje ele seria um cara é muito reconhecido mas tem uma uma coisa um cara que estaria acrescentando muito tecnicamente como eu te falei ele tava muito muito à frente no tempo ele viajava ele competia nas outras artes marciais no sambô no judô ele era fantástico na luta livre ele gostava de se meter aonde fosse o negócio de luta ele ia para dar o confere o mestre aqui ó esse logo que eu pedi para fazer da minha academia é o roles porque eu me identifico ele contra o karatê eu peguei falar eu quero esse momento aqui ele faz aquele clichê maravilhoso né o cara era cirúrgico né eu falei eu quero isso porque eu 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 me identifico com esse jiu-jitsu completo desde da parte pé até quero perguntar muito sobre os teus treinamentos de queda né que eu sei que você passou pelo judô e teve um uma trajetória bacana lá mas completando do roles é ele ele era muito agressivo dá para ver que ele sabia lutar em pé demais tem uma cena que ele entra num sotogari com pegando nas mangas do rixo eu falei porra o cara era violento ele era muito bom ele era um cara muito completo entendeu não só na parte de jiu-jitsu de técnica mas ele fazia um ele treinava bastante em pé ele treinava muito sem kimono também ele gostava de treinar wrestler um sambô ele ele fazia é aquele negócio que ele se metia por causa que o jiu-jitsu dava ele essa condição de chegar lá e fazer esses conféries eu acho que ele acreditava muito disso que ele tinha e nessa velocidade de raciocínio então ele se adaptava muito fácil eu me lembro que uma vez eu vim conversando com meu pai eu era moleque e eu me recordo disso sempre ele falou como esse campeonato aí de sambô a gente tem que entrar mas isso aí não é a nossa especialidade não a gente arruma rapidinho a gente se ajeita e e coisa de três semanas ele já tava adaptado na regra e tava já lutando com os caras na regra entendeu é uma é uma regra completamente diferente tinha muita coisa do jiu-jitsu é até bem próximo bem parecido mas a regra é completamente diferente e o roly se adaptou muito rápido ele era muito e eles incentivaram todo mundo a fazer isso ela pô eu vou dar uma corrida de dois quilômetros aqui dois quilômetros da coisa de cinco que de cinco vamos dar de dez então era sempre muito atleta também ele gostava de de se testar né e isso era uma virtude muito boa dele então a gente eu essa essa parte de de condicionamento físico foi uma das coisas que eu comecei muito aprender com ele que depois eu comecei a fazer eu corria muito malhava muito eu disse dava nada de bicicleta eu treinava muito isso que eu vi ele fazendo né isso só ficar muito mais famoso dos 30 anos para cá né 50 50 anos atrás ninguém fazia muito isso né não existia academia de puxar fé nem existia esses espaços exatamente é um negócio que é um negócio meio novo né cara ele ser um bom lutador de jiu-jitsu e ele ser atleta também que é uma coisa magnífica de jiu-jitsu antigamente o meu pai eu não vi meu pai fazer peso nunca vi ele sempre treinou jiu-jitsu era um cara fenomenal mas ele não pode dizer não era um atleta ele era um atleta porque ele comia bem ele não não fazia besteira dormia cedo isso aí pode dizer que era até mas ele não fazia musculação e falar que eu não vou perder meu tempo fazer musculação eu prefiro perder meu tempo treinando então será que não ajuda entendeu e o rolês veio com essa modernização de falar não a gente dá para fazer as duas coisas a gente pode ser um pouco mais atleta pode fazer um pezinho para ficar um pouco mais forte para ter menos contusão né se machucar se machucar menos e é isso foi foi melhorando a gente falou que realmente é interessante essa esse foi a primeira vez que eu aprendi e que eu vi esse tipo de coisa no esporte foi com ele eu bem moleque e só vamos dizer 45 anos atrás eu com 9 10 anos eu tava vendo ele fazer isso e aí aqui eu 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 eu